Boa tarde, maternal 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estou passando aqui para dar continuidade na nossa pochila de sala de aula. Meus amores, hoje nós vamos começar trabalhando a página 57, que é esta daqui. O que vem pedindo a nossa página 57? Destaque o encarte do peixe e monte-o no fundo do mar da imagem do rio. Então, nós vamos lá no final da pochila e vamos procurar aqui o encarte E2, que é este daqui. É este o encarte. O que vocês vão fazer? Com a ajuda de um adulto, vocês vão destacar este encarte e vão colar ele aqui no fundo do mar. Aonde vocês preferirem, tudo bem? Porque neste fundo do mar não tem nenhum peixinho, né? Que tal nós colocarmos um peixinho aqui? Tudo bem? Desta página, nós vamos para a página 59, que é esta daqui. Na página 59, vem dizendo assim. Aprecie a obra de arte com os colegas. Depois, cubra o pontilhado dos números. Então, aqui, nós podemos observar o que? Nós temos um aquário com um peixinho bem colorido. E nós temos dois vasos, né? Um um pouco mais comprido, um um pouco menos comprido. E os dois com uma flor aí quase igual. E aqui no canto, nós temos um quadro cheio de desenho, tá? O nome desta obra é Flores na Janela, certo? E aqui, ó, nós temos o número 1, que é a quantidade de peixe que nós temos na imagem. E nós temos o número 2, representando a quantidade de flores que nós temos na imagem. Com o lápis, vocês vão fazer o seguinte. Vão passar o lápis aqui no nosso pontilhado para fazer o número 1. E vão passar o lápis aqui no pontilhado para fazer o nosso número 2, certo? Depois, eu quero que vocês conversem aí com o familiar de vocês para informar o que vocês mais gostaram desta imagem. E fora isso que eu falei, o que mais vocês conseguem ver? Certo? Então, as nossas atividades de hoje são essas. Na sexta-feira eu volto aqui para dar continuidade, tudo bem? Meus amores, eu estou morrendo de saudade. Espero que estejam todos bens, tá bom? E até a próxima aula. Beijo!